Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área, chega aqui, quero te mostrar uma parada bem legal. A tonalidade desse backing track é Fá menor, então a primeira coisa que você pensa é no acorde de Fá menor. Você conhece esse acorde aqui com uma pestaninha aqui? Então, se eu tenho aqui o meu dedo 2 tocando essa notinha que seria uma terça, está na casa de número 9, beleza? A pestana está na 8, logo eu posso pensar neste fragmento, tocando simultaneamente. E você escorregando um tom acima, você já tem um efeito bem legal, veja só. Aqui agora, o meio desse acorde eu tenho 8 e 10, também simultâneo, cordas 4 e 3. Beleza? Você conhece o comecinho da pentatônica? Então, eu começo aqui da nota Fá, então provavelmente você já conhece essa pentatônica. Se eu tenho logo esse começo, eu venho aqui nesse meu acorde, certo? Para eu poder me localizar no braço. Eu começo dessa nota Fá e eu faço o começo da pentatônica. Beleza, eu já tenho alguns fragmentos que vão me ajudar, certo? O começo da pentatônica, mas aquela ideia simultânea, certo? Veja lá. Começo da pentatônica. Simultâneo. O legal é que quando eu faço essa ideia, eu paro bem aqui, na casa de número 10 e 11. Se eu pego aqui o 13, eu venho com um tom simultâneo também, onde eu caio na penta. Voltei aqui para o meio do acorde, ó. Começo da pentatônica. Gostou dessas dicas? Então eu convido você a ser meu aluno no meu curso chamado Elementos Essenciais, certo? Clique aqui em Saiba Mais, que eu preparei um mega desconto para você, beleza? Então é isso aí. Tamo junto. Tchau.